Então, para esses povos africanos, ali existe uma centelha divina, porque é energia pulsante. Essa energia pulsante é muito conhecida no candomblé através da palavra axé. Entende? Axé. Axé é realização. Axé é benção. Axé é transformação. Axé é o dom de realizar. E o dom de realizar, o dom de transformar, está em tudo. Certo? O que o candomblé fez? O que o candomblé fez? Nesse processo. O candomblé, Daniel, é assim, podemos dizer um dos grandes milagres desses povos negros, escravizados, desumanizados, que mesmo dentro de uma opressão de quatro séculos, sabe? Onde eram desumanizados, onde não tinham direito a ser seres humanos, mesmo assim, conseguiram manter, se aglutinar, certo? E criar uma estrutura cultural, filosófica, espiritual tão aprofundada como é o candomblé. Entende? Então, o candomblé guarda conhecimentos muito profundos, entende? De um passado muito longínquo, né? Nós estamos falando aqui de cultos anteriores às religiões abrahâmicas, entende?